Chuva e gols, agora à noite pela Copa do Brasil. Choveu em BH e choveu também em São Paulo. O Cruzeiro deixou o CSA da República das Alagoas de 4 e o Palmeiras passou aperto, mas acabou ensinando o ABC. Vamos aos gols. Segundo tempo de Palmeiras e ABC. A bola sobra para Edmundo e o fã-bólio ao Vigilão Mestre conclua o matador do Parque Antártico. 1 a 0 Verdão. Agora vamos para o Mineirão. Cruzeiro e CSA começam mesmo no segundo tempo. Cleiton abre o placar. Donato de falta faz o segundo. O show continua com o Dinei. E ainda tem um de Cidplay contra para fechar o saco. Final Cruzeiro 4, CSA nenhuma.